oi galera beleza sejam vindos a mais um vídeo bom galera hoje estou tendo aqui para vocês minecraft no outro vídeo eu falei que se batesse 10 mil likes eu trouxe minecraft demorou mas eu trouxe para você eu falei que quem quiser aparecer aqui no mural deixasse os nomes no comentário e os nomes foram o meu nome foi a fernanda e o irmão e o irmão dela é o gustavo ai agora é a segunda pessoa é a maria eduarda maria maria a galera é não é não importam com esse com essa boleta porque é o meu papagaio tá maria edu eita pega tarde e noite vou dormir eu vou dormir bem na casa do meu primo aqui tá eu vim dormir justo na casa do meu primo bom dia bora voltar lá pra vocês verem qual que ficou se meu primo tiver vezes aqui tá e vou tirar a casa dele ó é a fernanda fernanda e gustavo dois irmãos e a maria eduarda ela pediu pra mostrar essa casa aqui ó eu vou mostrar tá ah e se esse vídeo bater vai ficar ó se bater 13 likes eu mostro a sardinha inteira pra vocês só olha como que ela tá ficando gente gente pra lá tem muito mais ó ó ó essa tá bem grande tá mas eu vou mostrar se vai bater 13 likes beleza agora bora entrar nessa casa ó quase o primeiro passo a gente entra aqui na a gente tem uma escada bem comprida né a gente sobe a gente sobe a gente sobe subindo né aí vindo aqui a gente a gente a gente da de cara na pra sala né André essa mansão foi eu e meu meu outro primo que construímos tá vindo aqui aqui a gente tem dois cantos é a entrada da mansão e o cinema então vamos no cinema o cinema eu que fiz né é bem simples né né não é não é aquela coisa que a gente fala assim uou tá tem grama aqui em cima né depois eu vou trocar agora agora a galera saindo do cinema que eu passo em cima das cadeiras né aqui a gente tem um canto que meu primo fez tá é não é o primo dessa casa não é um primo de uma outra casa tá aqui esse meu primo ele fez cantinho pra cantinho pra cachorro ó ó sou bom gente olha no equilíbrio sou bom é ali é a casinha deles a fonte pra beber água é cantinho de cachorros um aqui uma árvore com relógio não sei porque mas vê que puxa né saindo saindo desse cantinho dos cachorros a gente vem pro fundo da casa e no fundo da casa tem uma piscina que até hoje eu não acabei eu tô só enrolando aí saindo da piscina olha que susto a gente dá de cara com uma árvore imensa né imensa então não mais vai aí aqui a gente tem um corredor bem apertado né não sei se vocês estão conseguindo ouvir minha voz aí saindo da corredor aqui a gente tem uma outra piscina com uma uma mini cachoeira com uma aqui tem um aquele banco de praia que eu não pus o assombrinho né aí aqui a gente tem uma vista pra uma 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 casa de gelo que ali seria um hotel né e aqui a gente tem uma piscina ó uma piscina com lápis azule no fundo e no fundo no fundo nossa vou te cuidar pra subir né e essa piscina aqui é bem funda agora aqui ó a sombrinha aqui ó saindo da piscina saindo da segunda piscina a gente entra lá dentro da casa saindo da casa entrando na casa a gente tem um relógio né que foi exatamente meio dia aqui no jogo e na vida real também né aí da porta a gente tem a sala de tv saindo da sala de tv a gente tem uma fonte uma fonte bem diferente né mas bem diferente mesmo subindo aqui a gente tem a cozinha que eu fiz né cheia de comida né pra comer entendeu aqui tem um monte de comida pra comer entendeu vindo do outro lado a gente tem o lixo que é muito lixo né e que tem uma uma fornalha aqui a gente tem carvão e as coisas aqui pra construir um bolo um bolo bem bolado né o bolo tá muito bolado entendeu bolo aí saindo aí na cozinha ainda a gente tem a gente tem isso aqui né que que vai pelo corredor o corredor da morte né o corredor é que dá também dá também na piscina e no lugar de cachorros agora voltando né pra casa né saindo aqui da casa a gente tem uma mesa enorme né uma mesa enorme mais enorme pra todo mundo que mora aqui comer né e saindo do do saindo do primeiro andar a gente vai pro segundo andar que no segundo andar tem só quartos aqui a gente tem o primeiro quarto vazio só com o relógio saindo desse quarto a gente tem uma varanda bem enorme que quem dá pra piscina e pra nós cachorros agora se você também bater 13 likes eu também acabo a piscina beleza oi vaca na varanda a gente entra no meu quarto meu quarto é bem simples né tem duas camas minis de deus né um relógio que tá quase quase ficou de noite uma é eu não sei o que é isso aqui esqueci é uma coisa de encantar armaduras aqui aqui é meu guarda-roupa com cadeira aqui em cima não sei porquê ah não é é isso aqui é da parede embaixo tem armaduras minhas né é é aí tem muitos aqui tá de coisas de atistralhas de obra obra de arte minhas né saindo do meu quarto a gente vai pra uma varanda bem simples muito simples uou um vizinho ali gente saindo da varanda a gente vai pro quarto da minha irmã é bem até bem simples muito simples né nem sei nem sei nem sei se é o quarto da minha irmã da galera nem sei é é com a varanda aí saindo do quarto da minha irmã a gente vai pro terceiro andar e tem outro relógio ele tem outro galera é é cada quarto tem um relógio tá aqui a gente tem um espaço grande imenso aqui tem uma outra varanda bem simplesmente simples que ele dá uma pra uma outra casa pra construir dá pra aqui é a loja do meu do meu outro primo tá eu tenho um monte de primo tá galera saindo da varanda a gente vai pro quarto do 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 meu outro primo tem uma tv cama que eu vou dormir aqui já né ah não dá com uma com uma varanda você vê o pós do sol é galera é esse quarto aqui é o único quarto grande da casa o único galera quando amanhecer eu volto com vocês beleza já volto ai ai bom dia galera galera esse foi a demonstração da casa aqui né da mansão galera comente aí embaixo um nome que que a gente pode dar pra essa mansão tá comente aí o nome que a gente pode dar pra essa mansão beleza beleza eu vejo esse galera eu tô pensando também em fazer um meio que um um condomínio dos inscritos se vocês curtiram essa ideia comente embaixo comente embaixo se eu faço ou não faço beleza então eu vou indo nessa espero que você tenha gostado do vídeo esse vídeo eu só mostrei eita saiu já volto galera galera é a a final do meu vídeo de Minecraft deu tudo errado então eu vou terminar o vídeo aqui né espero que eu tenha cabelo né então enfim espero que vocês gostaram um grande abraço valeu falou nois e tchau fui